Ai ai, respirar fundo para trazer essa matéria para vocês. 17 de agosto de 2020, arma de fogo para professores em sala de aula. Agora vai virar o que? Bang bang? Só o que me faltava. É incrível, mas é verdade. Parece piada isso, né pessoal? Um projeto de lei foi protocolado na Assembleia do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a lege para permitir que professores da rede estadual tenham porte funcional de arma de fogo, motivado na sua autodefesa diante dos casos de violências e ameaça que ocorrerem dentro das escolas, ou que ocorrem já dentro das escolas. Em que, pese ainda não ser uma lei em vigor, chama atenção a visão de alguns sobre a educação no país. Imagine uma professora do seu filho dando aula com uma arma na cintura. É verdade uma coisa dessa? Bom, apesar dessa ideia infeliz desses deputados com tantas coisas no Rio de Janeiro para fazerem para a população brasileira, para a população do seu próprio estado, Rio de Janeiro, Apesar da iniciativa da lei ter um aparente vício de inconstitucionalidade, vez que competiria apenas a União legislar sobre um porte de arma de fogo e não o estado. Não adianta eles fazerem esse projeto, votarem esse projeto, né? Pois só a União é quem vai dar a última palavra, se vai autorizar esse tipo de lei ou não. Mas é falta aí de tempo ou muito tempo sem fazer nada, estão aí fazendo esse projeto. Se a moda pega, imagine você sentar na sala de aula e seu professor está com a arma ali em cima da mesa, só esperando o momento do Barburim começar e aí ele gritar logo lá as suas palavras oficiais. Olha só. E o que não nos preocupa é como se encerra um contexto da violência, proteção e educação, denotando a ausência de lucidez e teccinismo do assunto, parecendo que sacudiram o baú e pegaram a última solução do saco. Isso é verdade, mas não tem nada não, isso aí é falta do que fazer mesmo. Falta de projetos, falta de ideias, com tantas pessoas passando fome, necessidades, moradores de ruas, a saúde do Rio de Janeiro e outras coisas que fala na mídia e que para eles não tem importância nenhuma. Eles, o que importa para eles agora é o professor andar com a arma em cima da mesa ou na gaveta. É verdade? Olha só. Eu não vou nem prolongar aqui este conteúdo porque já me encheu com esse tipo de projeto, como um ser humano senta com a caneta na mão ou na frente do computador para editar um projeto dessa forma, e ainda colocar para ser votado, para ser discutido. É o fim de mundo mesmo, não temos mais o que ignorar, mas não. Muito obrigada pela sua atenção, que Deus te abençoe e parei por aqui.